Mais duas lojas são arrombadas e furtadas no centro de Arapiraca E a onda de furtos em estabelecimentos policiais do centro de Arapiraca continua Na madrugada desta terça-feira, duas lojas foram alvo dos ladrões Um dos furtos aconteceu na rua Anibal Lima Perto de um quiosque que havia sido arrombado por homem no dia 21 de maio Uma imagem registrada no local mostra parte da porta de rolo danificada após a ação criminosa O outro caso aconteceu em uma loja de importados na Avenida Rio Branco Em frente ao clube dos fumicultores Fumicultores nas duas situações, os criminosos fugiram com algumas peças de roupa E ainda não foram capturadas O que levamos, Clebe e os queridos ouvintes do programa Hora do Alagoano É que todos os dias nós estamos aqui noticiando que lojas no município de Arapiraca, interior de Alagoas Estão sendo invadidas, arrombadas durante o período da noite, da madrugada Estão sendo saqueadas com esse crime de roubo Uma modalidade que está em alta em Arapiraca todos os dias E aí perguntamos o que é que a segurança pública de Arapiraca O que é que o prefeito, o que é que as autoridades de Arapiraca estão fazendo Ou quais são as providências que estão sendo tomadas Para que esse índice de criminalidade em Arapiraca diminua É uma vergonha aí a cidade que já tem um prefeito aí que o próprio filho é deputado estadual E a criminalidade em Arapiraca está desempreada Chega a momentos até estar em maior índice do que a própria capital alagoana Todos os dias são crimes e roubos em Arapiraca É uma cidade grande? É Mas precisa se tomar aí alguma providência Porque a população de Arapiraca já não aguenta mais Principalmente os donos desse estabelecimento Que a todo tempo estão tendo aí o seu material de trabalho Seus pertences roubados E com isso todos perdem Não só o dono, mas quem precisa trabalhar e ganhar o seu pão De cada dia ali em Arapiraca